O time, a meu ver, precisaria, pra se garantir, olha aí. Olha a bola chegando, olha a chance, Paulo Sérgio! Gol! Faz aquela pressão pra cima do cobrador. Paulo Sérgio, Paulo Sérgio, Paulo Sérgio, pé direito! Gol! O Dudu Vieira fala alguma coisa ali no ouvido dele. Vem Paulo Sérgio, pegou o horário e aponta o canto, Paulo Sérgio, bateu! Gol! Pra cobrança, falta autorizada, quem será que vem pra bola? Pra tentar ampliar o placar, Paulo Sérgio, bateu direto, golaço! Querendo ignorar as vaias, o torcedor joga junto, ele contra Luiz, foi pra bola, bateu! Gol! Chegou o Reina, é ele que bate, levantou, vai mais aberta, saiu o goleiro, deu um tapa, voltou, pintou! Gol! Pintar o tiro de fora, Marcelo, ele é bom de bola parada, abriu na direita, o Garcia cruzou, vai sobrar, apontou e entrou! Gol! Gol! Funcionou, meio lateral, Fabiano, encara a marcação, ainda ele, leva pra linha de fundo, passa no meio, fala o Sérgio, tenta, paulo! Gol! Marcação, Tadeu, Marcelo, concentrado pra fazer ali a cobrança. Ele na bola, Marcelo, pé direito, faz o levantamento, a bola na direita, o da área, Tadeu, Tadeu, bem vitor! Gol! O jogo na direção do Thomas, chega João Lucas, perdeu ali a disputa, Thomas, invadiu a área, tocou, paulo Sérgio, olha a chance, bateu! Gol! Concentração, tem pressão do Lucas Frigieri, paulo Sérgio, ele na bola, pé direito, gol! Ínima, paulo Sérgio, ele vem pra bola, já autorizado, paulo Sérgio, bateu, gol! Vai o Paulo Sérgio, agora se movimenta lentamente, vai pra cobrança, correu, centroavante do operário, bateu, gol! É, o que é muito raro, olha o roubado. Marcelo, da intermediária, disparou, tem chute desviado, na trave, voltou a sobra! Paulo Sérgio! Gol! Parte pro campo de ataque, solta a bola pro Tomás, ele corre rente, a linha lateral na beira do campo, sendo acompanhado pelo Marco Antônio, conseguiu cruzar, a bola passou, olha o gol, paulo! Gol! É o Tomás Bastos pra cobrança, o toque de cabeça no travessão, a bola viva, viva lá dentro ainda, o toque de bicicleta! Gol! Olha a cavadinha, a bola chegou na área, Moisés ganhou, bateu, desviou, dá um tapa na bola, o Júlio César tá viva! Gol! É jogo de muita responsabilidade, de muita rivalidade, partiu o Paulo Sérgio, ele contra o Rafael, bateu! Gol! O Sérgio demorando, valorizando, e agora, caminhando pra bola correu, o Paulo Sérgio bateu, lá dentro! Gol! S.A. Rony, a abertura de bola, olha o Andrigo, fez a finta, pé canhoto, olha o passe pro gol! Gol! Carvalho subiu pra tirar, devolve o Giovani, vai sair o Igor Vinhas, Rafael Pilo, tocou por cobertura, olha, chegou na dividida! Gol! Gol! Já tá autorizado pela arbitragem, Paulo Sérgio caminha pro lado, e vai pra bola, Paulo Sérgio! Gol! Atlético Mineiro e Goiás, ao vivo, dispara o CSA, abertura pela ponta, Rodrigo Pimpão pro meio! Gol! Gol! Torcedor do CSA, com os dedos cruzados, já buscando concentração pra comemorar, bateu o Paulo Sérgio e é gol! Gol! No Vitinho, ainda insistindo o CSA, tá aí o Rodrigo Pimpão, olhou, disparou, cruzamento, bola desviada, sobrou no Paulo Sérgio! Gol! Gol! O ex do jogo, lá vem o Paulo, camisa 10 do CSA, partiu, bateu! Gol! Vai carregando, enfiada de bola, esticada, vai sair o Ronaldo, acabou se enrolando, ainda posse de bola com o Paulo Sérgio! Gol! Marcio Araújo, ajeitou de cabeça, chegada do Rafinha, pé esquerdo, levantamento, Paulo Sérgio! Olha a lei do ex, assim! Bruno Sousa? Agora sim, Bruno Sousa! Ele vai na execução da cobrança, escanteio, perna direita, bola dentro da área, ela passa por todo mundo, a batida! Gol! Faz o passe, trabalhando ali, a jogada, deu voltando, dentro da área, Paulo Sérgio! Gol! O camisa de número 9 do FZ Cascavel, vai pra cobrança, pé direito na bola, defendeu, tem sobra! Gol! Gol! Para o ataque! Bola batida na primeira trave, olha só o João Paulo bateu! Gol! Gol! Aewood Que bom? Gol! Oceano? 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 O que é isso? E aí Paulo, em 14 de gol. Frickei! Heading! Over in the kick! Goal! Goal! Paulo, ele é gol! ...Passo, a parça de perda. ...Passo, a parça de perda. ...Passo, a parça de perda. Paulo, ele é um gol. Ele é um gol. Ele é um gol. ...Passo, a parça de perda. ...Passo, St parfait de perda. ... よ que era a parça de perda. ...Passo, a parça de perda. ...Passo, a parça de perda. ...Passo e, ele é gol. Passo di perda. ...Passo, a 20 deTransform, o búsquiet te empressa. Paulo! 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 Paulo pelo pelo 초 Würstia entrenar por equipe sombra para en회x Videos incompleto com seu fill ASOL Deteração! A raiz do gol! Paul! A raiz do gol! A raiz do gol! Está na parte da linha de 0.8! Você é um movimento que eu quero seguir com você! Para você! Ah! A parte da linha. A parte da linha. A parte da linha. A raiz do gol! mas agora Ok se a gente não pode dobrizar não? Na Gets ao lado não pode ajudar Ah, agora eu estou chegando! Eu estou chegando!